Fala aí, galera! Guilherme Fribetei aqui na área e um vídeo aqui pra gente falar sobre as 113 empresas que entraram com pedido aí, né, da licença pra atuar no Brasil a partir de 2025, a partir de 1º de janeiro de 2025. Hoje é o dia 21 de 8 de 2024 e ontem, dia 22 de 2024, foi o prazo limite pras empresas darem entrada nessa licença. E aí eu trouxe pra vocês aqui agora o resultado desse momento aí que a gente tem nessa etapa da regulamentação, tá? Quero de antemão pedir desculpa aqui pela minha voz, pela minha cara e pro nariz aqui fungando e tudo mais. Tô com a alergia atacada, mudança de tempo aqui no Rio é complicado e, enfim, eu não podia esperar melhorar aí daqui a 2, 3, 4 dias pra poder gravar esse conteúdo pra vocês porque a gente tá... Eu ia acabar perdendo o time do conteúdo, né? Esse conteúdo é o conteúdo que tem que ser gravado no dia seguinte à data final. Então hoje, dia 21, tô aqui pra gravar mesmo nessas condições e fazendo esforço aqui pra vocês, pra entregar. Então deixem o like também aí, se inscrevam quem não é inscrito. A gente tá falando aí dessa vez de casas de apostas, né, da regulamentação, mas em outro momento eu vou falar sobre a nossa parte, a parte do apostador, como vai ficar pra gente a parte de imposto. Então se inscreve aí no canal pra você acompanhar o conteúdo. Fora as outras coisas que eu deixo aqui, né, de técnicas, de tutoriais. Então vale a pena se inscrever e deixar o like aí, tá? Vamos lá. No vídeo anterior que eu fiz na semana passada, eu trouxe quem tava inscrito, quem deu entrada na licença até dia 13, 14, se eu não me engano, né? E eram 16 empresas. Fechamos em 113, ou seja, a galera deixou pra última hora, né? Em uma semana, quase 100 empresas se inscreveram aí no finalzinho, tá bom? Vou passar aqui pra vocês, de maneira geral, como estão essas empresas. Muita gente questionando, falando que, poxa, o nome que tá lá é razão social. Pela razão social eu não consigo identificar muito bem qual é a empresa. Algumas nem a gente consegue, mas eu fiz um trabalho aqui, fiz umas pesquisas pra poder trazer alguma coisa mais limpa, mais clara pra vocês, tá? Tem umas coisas importantes pra vocês saberem também. Tem um site que vocês podem fazer a sua consulta, um site do gov.br, que é o site do SIGAP. No vídeo anterior eu acessei esse site. Agora, esse site, quando eu decidi gravar esse vídeo, mesmo mal assim que eu decidi gravar, o site ainda tá fora do ar. Mas eu já tinha a lista pronta aqui, então eu vou trabalhar aqui na lista de Excel, mas quem quiser pode consultar no site que eu vou deixar o link aqui. E assiste o vídeo anterior aí pra você entender como é lá o ambiente do site, tá? Vamos lá, as 113 empresas. Algumas já tinham ideia, Betão, Superbet, Rei do Pitaco, tudo mais, já tinham ideia. Algumas são grupos, então a gente tem aqui o grupo entre parênteses, que representa mais de uma casa, né? No caso aqui, três casas. Bet Nacional, Mr. Jack e PagBet é o grupo NSX, ok? Então esse grupo entrou com uma licença e ele tem direito a colocar até três domínios. Então seriam três marcas, podemos dizer assim, representadas por esse grupo. Só lembrando, a casa de aposta interessada tem que cumprir uma série de exigências nessa parte agora, né? De licença. E aí, assim que ela for aprovada, ela vai ter um período ali pra pagar ainda esse ano 30 milhões. E com esses 30 milhões ela pode usar três marcas, três domínios. Por isso que aqui esse grupo NSX vai usar esses três, que a gente sabe que ela representa esses três. Ah, Guilherme, a Betano tem direito a três domínios? Se a gente vai usar um só, não sabemos. Sabemos que pelo menos um ela vai usar, porque ela tá escrita aqui como Betano. Pode ser que ela use outro, pode ser que ela compre alguma empresa, não compre. Mas pelo menos esse vai. Tem algumas que estão pelo menos dois, e tem algumas que estão pelo menos três. Tá? Agora, as que representam mais de três empresas vão ter que acabar escolhendo, porque são três. Ou vão ter que comprar mais de uma licença. Como acabou acontecendo aqui, ó. A gente vê aqui a ReelsBet, a GamesWiz, eles compraram duas licenças, ou seja, eles têm seis marcas pra poder explorar. Eles pagaram duas, vão pagar, né, quando forem aprovados aqui, tudo correr bem. Eles vão pagar os 30 milhões, duas vezes, pagar 60 milhões por duas licenças de cinco anos. E vão poder explorar três marcas, mais três marcas. Tá? Então, quem pediu duas licenças, eu coloquei aqui. Quem... A gente já sabe que representa... Um grupo que representa ali algumas empresas, eu também já coloquei aqui. Tentei facilitar a vida de vocês, tirando um pouco a razão social e deixando esses nomes aqui. E aí vocês conseguem ver aqui, muitas e muitas empresas. Não dá pra gente ficar falando sobre todas nesse vídeo e tal, mas... Já consegue ver muita gente aqui. Como eu disse, o pessoal deixou pra entrar na última hora. E seguiu mais ou menos o roteiro que o governo tava esperando, né. Eu vi uma entrevista no início do ano que o governo esperava nesse período, né. Que esperava hoje ter pelo menos 150 empresas inscritas, né. Nessa virada de período do dia 20 para o dia 21. Tem 113. Não foi tão abaixo assim do que o governo esperava. E cada um ainda pode ter ali 3 de 3 domínios. Então, a gente tá seguindo, ó. Vai BetSul, LeoVegas, BetSpeed, todo mundo aqui. Todo mundo que não tinha entrado, um XBet. Todo mundo que não tava no último vídeo entrou. É, PixBet. E tem algumas que a gente não conhece, porque muitas vezes não são casas ainda, mas vão ser. Né. É... RioJogos. Tem vários aqui que a gente... É, Donald.bet. Eu, particularmente, não conhecia. Fogo Bet. Enfim. Tem grupos aqui que são grupos de televisão. A Band entrou com um grupo. A Globo entrou com outro. E aqui a gente tem também a SBT, é o Grupo Silvio Santos. Então, as empresas que também estão entrando com o grupo. Ou seja, com o objetivo de... Estão vendo que o mercado é bom e vão querer criar algo no futuro. Ou já imediato. Pra isso. É... Tem mais um grupo aqui, ó. Que representa o ObaBet. BetPix365. Com o WideBet, que é o PPX. E aí que tá tudo esclarecido pra vocês. No total, são 113. Alguns grupos a gente não conhece. E aí eu não coloquei aqui pra vocês, porque eu também não queria criar uma dúvida. Mas a gente tem aqui Rivalo. Tem algumas coisas aqui pra vocês. Essa lista completa eu vou deixar pra vocês aqui no vídeo. Ou no comentário. Primeiro comentário fixado. Ou na descrição. Vai depender se vai dar a quantidade de caracteres. Posso deixar também no grupo Telegram. Se não der a quantidade de caracteres, eu deixo no grupo Telegram pra vocês. E aí os links do grupo estão aqui embaixo. Pra vocês verem essa lista aqui já trabalhada. Um pouco traduzida. Então assim, resumindo. Deixei a agrupada aqui pra vocês. Cada empresa que deu entrada aqui está apta a atuar. Estará apta a atuar em 2025. Caso seja aprovado. Tudo que elas apresentaram de documentações. Sejam ok. E o governo vai responder até o final do ano se está ok. Pode ser que uma ou outra escorregue e vá embora. Porque mandou algo errado. A partir do momento que está ok. Vai ter um periodozinho ali. Ainda esse ano. Talvez uns 15 dias. Não sei. Pra pagar os 30 milhões. Pagou. Fixe na conta. Dia 1º de janeiro já está podendo entrar. Ah, Guilherme. O que vai acontecer com quem não entrar até essa data e tal? Não sabemos. Não sabemos se a partir do dia 2, 3, 10 de janeiro vão bloquear. A princípio vão bloquear os sites que não estão inscritos. Mas como isso vai ser feito? Como vai ser esse processo? O governo vai manter esses prazos? Vai postergar? A gente sabe que no governo tudo pode mudar. Inclusive essa data aqui. Eu posso estar gravando agora. E agora o governo está enviando alguma coisa. Dizendo que não é mais o dia 20 do 8. Estendeu até o dia 30, por exemplo. E aí? A gente grava de novo na semana que vem. Mas eu estou gravando com a informação que a gente tem de momento. Tá? Até então essas empresas deram entrada. Tudo indica que vão ser aprovadas. Tudo indica que vão pagar. Pode ser que alguma esteja blefando. Só deu entrada e não vai pagar. Ok. Aí a gente vai limando aqui da lista. E no final a gente vai ver quem está pronto no dia 1º. Outra coisa. Quem não deu entrada até o dia 20. Pode dar entrada no dia 25, no dia 30. Pode dar entrada em novembro. Pode dar entrada em outubro. Quando for. Mas o governo garante que essas aqui. Que deram entrada até o dia 20. Vão poder, se tiverem feito tudo certo. Estar atuando no dia 1º de janeiro. Quem der entrada depois. Em outubro e novembro. Passa a contar até 180 dias. Ou seja, até 6 meses. Do prazo que deu entrada. Então o cara que deu entrada em outubro. Só vai poder entrar lá para maio. Vai ficar ali 4 meses fazendo o que? Se o governo bloquear as contas. Vai perder um percado. Para depois voltar e ter que recuperar tudo de novo. Por isso isso ocorreria para a galera ter preenchido aqui. Tá bom? Então vamos fechar aqui. Falando sobre um detalhe. Que todo mundo pergunta. Principalmente porque é onde eu atuo diretamente. Tem muitos vídeos aqui sobre isso. Que é sobre as White Labels. Hoje a gente tem algumas White Labels no Brasil. Que trabalham com a Betfair. E ainda está uma situação. Se a Betfair vai continuar oferecendo serviços de exchange. Para essas White Labels ou não. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. É o penúltimo vídeo. Então se quiser saber mais. Tem um vídeo ali. Mas as White Labels vão ter sim uma licença. É essa daqui. A 2FBR limitada. A 2FBR limitada. É o grupo. Que vai representar as White Labels. Como as White Labels tem. Três marcas para poder explorar. Acredita-se que vão ser as três maiores. Inclusive já estão até se falando disso. É a FootBet. A Bolsa de Apostas. E a Betfair. Pode ser que isso mude. Ok? Eu não estou responsável por as White Labels. Para poder cravar isso aqui. Estou dizendo. Porque eu estou acompanhando. Estudando. Vendo informação. Inclusive vendo nas redes sociais. Essas próprias White Labels. Que já manifestaram esse nome aqui. A 2FBR. Ok? Então. Seria de todas as White Labels. As três maiores. Ok? Isso pode movimentar de alguma maneira. E aí eu não vou botar meu nome aqui para dizer como. Aí vocês vejam com o responsável de cada White Label. As outras White Labels. Provavelmente vão se juntar a ela de alguma forma. Ou pelo menos vão. Jogando. Trabalhando ali o público. Entendendo ali como vai ser feito. E a Betbox se enquadra nisso. A Betbox não entraria nesse primeiro momento. Mas pode entrar no segundo momento. Ou pode deslocar um pessoal para essas White Labels. Tudo vai depender também como a Betfair vai continuar trabalhando. Com as White Labels ou não. Então para as White Labels o cenário ainda é um pouquinho mais complicado. Do que as casas recreativas. Porque as White Labels a gente tem ali uma decisões internas a serem tomadas. Mas a gente está falando aí de quatro meses. Estou falando de setembro, outubro, novembro e dezembro. Para que tudo isso aconteça. Então em quatro meses nada vai fechar. Nada vai mudar. Ninguém vai. Você pode continuar fazendo tudo o que você quiser aí. Nas White Labels. Nas casas de apostas. A partir do dia 1º de janeiro. Que começaria a valer tudo isso aqui. Então essas são as informações que eu tenho. Qualquer atualização eu vou passando para vocês. Claro que é mais interessante vocês estarem em casas. Que estão com o processo já em andamento. Passa uma credibilidade. Mas é aquela história. Coisas só vão acontecer mesmo em 1º de janeiro de 2025. Então o que a gente tem de momento. É isso aqui. Trabalhem com essas informações. Já está tudo mastigado aqui para vocês. Pretendo trazer mais vídeos sobre essa questão da White Label. Quando a gente tiver mais coisas resolvidas. Principalmente falando em nome da Best Box. Pretendo também falar sobre o lado da apostadora. Essa parte da regulamentação. Falar sobre os limites. Os impostos e tudo mais. Enfim. Espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Tenha conseguido absorver aí o vídeo. Vou deixar isso aqui para vocês. No Telegram ou aqui embaixo. Se não estiver aqui embaixo é para dar um Telegram. E tem um link do Telegram aqui embaixo também. Vou deixar os links para vocês verem os outros vídeos. E se inscreverem no canal. Certo galera? É isso. Um abraço. Valeu.